A Irrancho compõe o time ouro do Confina Brasil, pois compartilha o mesmo propósito, auxiliar o pecuarista em uma tomada de decisão certeira. Unindo informações de gestão e rastreabilidade nas diversas praças de pecuária intensiva, a Irrancho tem como missão aumentar a rentabilidade e a produtividade do sistema pecuário brasileiro. Agradecemos por fazerem parte dessa jornada. Agradecemos por fazerem parte dessa jornada.